Olá, bem-vindo a Fixomos! Chegou o tão aguardado momento de revelar os finalistas e o vencedor ou a vencedora do concurso de contos Fixomos 100k foi o concurso de contos que eu fiz aqui pra comemorar os 100 mil inscritos do canal, que tem como prêmio pro vencedor uma bolsa integral no curso online Escreva o Seu Romance, do Rafael Montes Foram mais de 400 contos no total, inscritos válidos e foi muito difícil fazer essa seleção muito difícil mesmo, mas por fim, seguindo os critérios que eu botei lá no regulamento eu consegui selecionar então os finalistas e o vencedor. E teve uma coisa que aconteceu. Teve um texto que ele ficou muito bom, só que ele foi escrito em versos com rimas e tal e eu pensei, cara ele não se encaixa na definição de conto que eu botei no regulamento porque no regulamento se vocês forem ver eu defini o que seria considerado conto e coloquei que um dos critérios de avaliação seria a adequação ao gênero conto e o que acontece conto ele não tem uma definição absoluta assim na literatura só que como a gente tá falando de um concurso eu precisei colocar ali uma definição que foi uma definição até bem ampla mas que pra esse caso desse texto aqui não abarcou só que eu achava que esse texto ele merecia estar entre os finalistas e eu fiz então meio que abrir uma categoria dimensão honrosa porque também não seria justo colocar ele entre os dez finalistas e tirar algum que realmente estivesse se enquadrando no gênero tal como eu defini então a gente tem os dez finalistas a gente tem entre esses dez finalistas um vencedor e a gente também vai ter um conto que recebeu menção honrosa que também vai entrar no livro dos finalistas mas como um décimo primeiro assim eu acho que fica justo pra todo mundo esse livro dos finalistas ele em breve vai estar disponível no meu perfil do whatpad whatpad.com barra vulange quem dê se você tiver vendo esse vídeo no futuro talvez o livro já esteja lá então vem aqui no link na descrição desse vídeo pra você poder ler as histórias e agora a gente vai ver quem são esses finalistas né começando pela menção honrosa a gente tem a mente de mercúrio do Luiz Ferreira Jr parabéns Luiz essa é uma história bem divertida sobre ansiedade e muito criativa né eu achei bastante legal agora os dez finalistas eu vou falar em ordem alfabética menos o vencedor que eu vou deixar pro final eu não fiz uma colocação do primeiro ao décimo né eu selecionei um vencedor que então é o primeiro e os outros estão só um do lado do outro como finalistas então esses contos são o momento da Clarice Liz parabéns esse é um conto bem curto eu gostei muito da escrita e de como as coisas vão se revelando aos poucos depois a gente tem a coragem de murchar da Débora Garcia da Maceno parabéns Débora A Coragem de Murchar é um conto sobre a superação da morte e ele é bem bonito também em seguida Nem Tudo o que Sobe do Felipe Aleixo Guedes esse é um conto que também vai tratar essa questão delicada de você perder alguém e ele faz isso de um jeito bem legal eu achei esse conto muito redondinho tudo que tá lá tá contando a história depois a gente tem Quase Bicho do Elimar parabéns Elimar esse conto ele tem uma voz assim do narrador que é muito legal ela é muito autoral e tem uma coisa meio misteriosa meio mágica que eu achei muito interessante o próximo é Saiu para a Entrega da Jess R. Lirio é meio que um conto de zumbi que vai trazer também um narrador assim com uma voz marcante e trazer várias críticas que inclusive se relacionam com o momento que a gente tá vivendo de coronavírus depois a gente tem Farol de Vela do Jordão Cântara parabéns Farol de Vela é uma história de sereia ele é bem gostosinho assim de ler gostei muito do ritmo da história também achei muito bem escrito depois a gente tem Dilúvio da Savana Prates esse conto ele ficou assim sabe aquele conto que consegue despertar a emoção é sobre uma pintora em crise basicamente e ele traz muito do interior dela de um jeito metafórico que eu achei muito bonito próximo finalista Pré-nomes do Vitor Pereira de Souza parabéns Vitor esse conto eu achei ele muito criativo ele vai falar sobre um garoto adolescente tá no ensino médio que meio que ele inventa uma outra personalidade pra poder sobreviver ao mundo social vamos dizer assim depois a gente tem Tempestade da Viviane Silva Acre parabéns Viviane Tempestade é o conto mais curto entre os selecionados ele tem um parágrafo só e eu achei muito legal muito instigante ele tem uma coisa meio metafórica pra falar sobre conflitos que acontecem dentro da nossa própria casa e agora o vencedor que vai ganhar a bolsa integral pro curso do Rafael Montes a gente tem o conto Pequeno Pardal em Minhas Mãos do Caio Grifo parabéns Caio Pequeno Pardal em Minhas Mãos ele também vai trazer essa coisa da morte inclusive eu acho que esse foi o tema mais explorado assim nos contos o tema da morte explorado de vários jeitos seja falando da superação da morte seja falando da morte como solução pra algum conflito ou da morte como algo que já se tornou banal enfim a morte tá muito presente nesses mais de 400 contos então o conto vencedor também traz esse tema de um jeito muito sensível muito bonito um texto muito bonito ele inicia com um poema como se fosse uma epígrafe e o texto todo ele tem esse tom poético e a gente lê a gente se emociona sabe então foi um trabalho muito bem feito todos os contos entre os finalistas foram muito bem feitos eu gostei muito de todos alguns contos que eu tive que dispensar eu fiquei muito triste por ter que dispensar porque também ficaram muito bons então assim foi bastante tempo que eu demorei pra fazer essa seleção eu tive acho que dois meses dois meses e meio mais ou menos que eu me dei pra poder fazer esse julgamento dos contos mas enfim eu tô bem satisfeita com o resultado eu espero que vocês que estão aqui entre os finalistas estejam assistindo esse vídeo mas também mandei e-mail pra vocês e parabéns a todos parabéns não só os finalistas mas também parabéns também a todos que escreveram ótimas histórias eu espero poder ter a oportunidade de ler vocês de novo seja fazendo um outro concurso seja porque vocês vão publicar aí ou estão publicando já espero que quem ficou de fora dos finalistas não se sinta triste a gente tem uma seleção muito estrita é quatrocentos e poucos contos e aí só dez finalistas no caso onze comensão honrosa então eu espero que vocês entendam essa necessidade e não fiquem tristes na verdade espero que vocês fiquem animados pra participar das próximas loucuras que eu fizer aqui no canal então é isso gente e até a próxima semana tchau tchau